E os novos pontos de ônibus instalados em Londrina estão servindo para despejo de lixo. A gente tem imagens enviadas pelos telespectadores, sacos de lixo, copos plásticos, folhas e outros resíduos se acumulam na base dos pontos. Além disso, muitos deles acumulam também água, o que pode gerar foco do mosquito transmissor da dengue, chikungunha e zika. Este aí fica na Avenida Leste-Oeste, perto do Cismepar. Que coisa, hein, Patrícia? Mas aí não é culpa do ponto, né? Aí é culpa do usuário, né? Exatamente. E acha um buraquinho ali, já joga saco de lixo, que a gente viu, copinhos com água e ali o acumula. Talvez uma falha ali na instalação do ponto, né? Porque tem um espaço ali, um buraco quadrado onde vai a base do ponto, que está acumulando água. Talvez alguma medida para evitar, ou para escoar essa água, para também não gerar foco da dengue. Mas é brincadeira o que o povo faz ali. Mas se você tiver aí também alguma reclamação a fazer, qualquer problema na cidade, o WhatsApp que apareceu aí no seu vídeo.